Pura buchada, tubarão. Aí não dá liga não, viu? No mês de ano aí a galera tem que se ligar um pouquinho aí pra não ir perdendo aí as coisinhas. É verdade, realmente, ó. É verdade. O cara tá ligado de ração, mas o rapaz da vida do cara estragou muito. Deus queira que não tenha nada a ver com ele, viu? Deus protege ele aí. Ava incrível. Agora, agora, agora. Ele pesceu correndo demais aqui, viu, tubarão? Desceu na pressão. Foi mesmo em cima da bancada, foi mesmo em cima da... No teto ali, velho. Foi o objetivo. Tá ligado, vamos lá, vamos lá pro outro lado. Por hoje, juntamente um pacato cidadão. Ok. Eu quero ir aqui na curva, mas ainda não.